Veja só, homicídio, homicídio, jovem de 16 anos foi assassinado na manhã de hoje no loteamento Palmares em Socorro, a família pede justiça, vê que loucura, 16 anos A gente se encontra aqui no loteamento Palmares, recebemos a informação que existia um homicídio aqui ao chegarmos aqui, acabamos descobrindo que era um jovem de apenas 16 anos de idade que se encontra assassinado dentro dessa residência e foi as informações que nós obtivemos que foi afacadas a gente procurou informações com a tia e pegamos a informação que o nome dele era Cleito Silva de Jesus de apenas 16 anos de idade as informações que nós obtivemos até o momento, que a gente não pode entrar porque o pessoal da criminalista está lá fazendo o trabalho é que ele está bastante perfurado, com afacadas e além disso também ele está com duas bermudas, duas camisas, a família se encontra aqui e eu conversei com a tia desse garoto justamente é o terceiro, e a justiça onde está? vai ficar a vida toda, se a gente for fazer justiça para a mãe, a gente vai preso soltaram um que matou a menina, o outro foi preso por causa de um cavalo a gente já mandou para o presídio, e aí? a rota é grande é grande é grande você estava me dizendo que o Cleito, que ele tinha apenas 16 anos de idade era um garoto que todo mundo na rodoviária conhecia, que ele trabalhava vendendo bala, esse juba, esse assunto todo mundo conhece, pode chegar na rodoviária, que ninguém fala mal dele que ele nunca roubou, nunca foi preso, entendeu? tinha um vício dele, como muitos jovens tem, como os adultos, entendeu? mas era trabalhador a questão aí foi o que? roubaram o dinheiro dele, porque ele não dava a família para guardar ele não roubava para fumar, entendeu? ele trabalhava, ele trabalha vendendo a juba dele, pode chegar lá tem a menina que vende sorvete, sabe? conhece ele desde pequeno, que ele nunca roubou, entendeu? aí, acho e a justiça agora onde está? as últimas informações que nós colhemos aqui é que ele estava com o dinheiro estava vendendo bala, vendendo aquela juba na rodoviária a mãe do jovem está aqui, inconsolável e agora eu esperar que essa pessoa que fez isso seja presa grande era hoje, para tolerância a zero meu Deus, acabou a minha vida como é que pode? 16 anos, não é que podia estar estudando para ser alguém na vida, olha o final dele sabe o que é isso? droga, droga não tenha dúvida você via que ele fumava, tem o vício dele droga, pô